Marcheiros da Integração, parte 5 3, 2, 1, vá! Dada a largada, estouram os foguetes, uma tradição herdada do Uruguai, país de origem da marcha de resistência. Para a cavalhada acostumada à estrada, isso só significa uma coisa. Tem muito chão pela frente. Ela fica um pouco alterada porque ela já conhece a prova, então ela já sabe que vai disputar. Ela vê os outros animais e fica um pouquinho alterada, mas é normal isso aí. Criador, marcheiro, Balula fala de quem conhece e admira. Ela é uma égua especial para mim, porque eu tenho um carinho especial por ela, porque ela me ensinou muita coisa que eu aprendi e foi com ela. Com o Índia do Rincão dos Sucros, conquistou duas vitórias e num mesmo ano. Algo impressionante para uma prova de grande exigência como a marcha de resistência, onde para vencer é preciso concluir 750 quilômetros em 15 dias e em menor tempo. Ela teve duas vitórias e todas as marchas ela completou. A gente tem que se dar conta que a gente é a cabeça do cavalo. No trajeto a gente vai praticamente conversando, né? Então, às vezes ela pede uma coisa, a gente acha e a gente faz um excesso. Então tem que saber respeitar os limites dela. Outra forte concorrente por aqui é Fumarada del Camino. A Ego é o xodó de Martim, de seis anos, que ajuda o pai no que pode. E não pense em que essa dedicação é só em prova. Em casa, ele também participa dos treinamentos. Eles montam por diversão, cada um tem o seu cavalo, estão treinando os animais deles para as provas. Fumarada é a égua da própria criação. Foi campeã de Enduro em Terraças, campeã do Enduro da BCC. Em Barra do Ribeiro mesmo eu fiz 80 quilômetros na parte da manhã. Na parte da tarde a minha filha correu Endurinho nela, que já é mais 10, 15 quilômetros. Então, quer dizer, é uma égua que aceita bem o trabalho, recupera fácil. Já na marcha da FIC, representando o Brasil, Fumarada terminou em terceiro lugar. Já se passaram 11 dias, 610 quilômetros foram percorridos, restam 140. É o início das etapas livres, a fase mais exigente de todas. O Uruguai tem uma etapa regulada, de velocidade regulada intermediária, que seria uma etapa de recuperação, para não ter esse esforço contínuo. Desconhecida no meio marcheiro, eis que surge chucra apagada, que de apagada não tem nada. A ego estreante vem andando muito bem, fazendo uma pressão danada. Eu conheço ela desde pequena, foi eu mesmo que domei ela. E ela chegou agora meio que ponteando esse primeiro alivre aí, e está com um estado físico bem aprovado pelos veterinários. Do Uruguai, também participando pela primeira vez de uma marcha caprichosa del meterron. E, pasmem, é o RP-01 do criador. E a verdade é que é uma emoção que me llena o coração de alegria, poder compartilhar junto com uma família de brasileiros, como digo eu. A gente sabia que ia ser uma prova muito difícil. A linha de crioulo aqui, tem muita linha de chileno e de freno. Mas a linha deportiva que anda bem, é uma linha deportiva, que muita sangue de invernada, cinco salsos. Uma linhagem que se destaca amplamente. O calo tem mais facilidade e tal. Essas marcas nos levam a maior vantagem, porque tem séculos de seleção em cima dessa coisa e a ferro. Existem outras linhagens, existe a linhagem garginal no Uruguai, que também funciona bem. Tem uma cabanha uruguaia correndo essa marcha, que tem uma linhagem particular deles, bem antiga, que não tem nenhuma das duas em garginal. E anda bem, eles já tiveram bons resultados. Profundo conhecedor da marcha de resistência e incentivador da modalidade, por várias vezes organizador de provas, João Pedro, desta vez, preferiu correr com um cavalo que não tem linhagem tradicional na marcha. A questão é a seguinte, né, Valério? Eu acho que cada criador deveria testar o que tem na sua casa. Para isso, a prova é uma ferramenta de seleção. E não é que Mandim Galicanto não decepcionou? Concluiu a marcha da integração. Esse nosso cavalo que chegou hoje é o sétimo filho da mesma égua e todos chegam, né? Isso pra gente é... pro criador é a glória. Afino as cordas do pino, nesta mil longa trumpeira, mais de outra que uma tronqueira, mordida pelos baguais, canto sangue, ancestrais, de onde brotou o rio grande, enquanto a alma comande, meu verso não para mais, é a voz dos pais, de meus pais, que escuto por onde andem. A vitória desta vez não veio, mas a gratidão é a mesma. Tem uma torcida, graças a Deus, a gente tem muitos amigos e torce pelo trabalho humilde que a gente tem. E todos sabem do meu sacrifício, que eu faço pra manter esses cavalos e treiná-los. Então, pra mim, é uma satisfação muito grande de fazê-la completar a sétima marcha. Com esta marcha, Índia chega à marca de 5.250 quilômetros percorridos. Cavalos fortes, cavalos de ferro, cavalos que aguentam rigor, com pouca coisa, ou com aquilo que a natureza lhes deu, que é muita coisa, água e pasto. Alberto Patron e Fumarada del Camino administram o calor fora de época. Seguram a pressão e garantem o terceiro lugar na classificação geral. Mais uma conquista da cabanha La Camineira. Mas o dia era mesmo delas, das novatas. Fui crescendo na prova, sentindo a minha égua se eu podia tocar ou não, que eu nunca precisei usar a espora nem o relho nela. Sob forte aplauso, Caprichosa del Metepon conquista para o Uruguai o segundo lugar. Baita resultado. Tive uma emoção enorme atrás da chegoa da 01. Esta chegoa é de minha senhora, eu a regalei para ela. O triunfo é para ela também. O Eduardo, que domou e conduziu o Chucrapagada nos 15 dias de prova, mal pode acreditar na vitória. Eu nem tenho explicação para dizer o quanto vale para mim. Eu nunca pensei no prêmio. Ah, é um carro o prêmio, né? É, não, é um carro. Nunca pensei no prêmio. Eu pensei no que o Caco tinha falado desde o primeiro dia, que o maior prêmio era, tipo, nós chegar com nossos cavalos inteiro no final da marcha. Ganhou a que estava mais preparada, a que merecia mais, a égua. Desde o início, eu comentava com outros, essa égua está muito bem preparada, essa égua veio bem e ganhou, merecia ganhar. O seu Antônio Zambrano, um homem que vem há anos lutando junto com a gente pela marcha da integração e é merecedor do prêmio. Ele, toda a equipe dele. Ontem de tarde, nós fomos por tudo ou nada e aí a vitória foi ontem de tarde. Hoje nós só concluímos a vitória. Festa na Cabanha Xucra, na Família Zambrano.